Dar uma nota rápida, começar por saudar o Sr. Primeiro-Ministro por ter tentado responder ao máximo de perguntas, porque eu lembro-me bem de ter cá estado e nós tínhamos um Primeiro-Ministro, António Costa, que respondia ao mínimo de perguntas, ao mínimo de perguntas. E o PS sobre isso nada dizia, nem nunca se levantou. Sr. Primeiro-Ministro, hoje temos um país, eu diria, de injustiça fiscal. O inglês qualificado que venha para Portugal paga 20% de IRS, um português qualificado a ganhar o mesmo pode pagar 30% de IRS, eu diria que é injusto. Um português jovem vai pagar, e ainda bem, menos de IRS e de EMT, mas os portugueses com mais de 35 anos continuarão a pagar estes impostos altos do Partido Socialista, eu diria que é injusto. As grandes empresas, por via dos seus meios, têm acesso a benefícios fiscais, por via de planeamento fiscal, que as pequenas empresas, não tendo recursos, não têm, estão afogadas em taxas e impostos, mais uma vez, é injusto. O Estado, se atrasar a pagar ou a reembolsar, nada acontece. Os portugueses atrasam-se a pagar o EMI, são logo penalizados, é injusto. Os partidos políticos nem sequer pagam o EMI, falando do EMI, nem pagam outros impostos. Os mesmos partidos políticos que deixaram hoje os portugueses com a carga fiscal mais elevada sempre, e eu diria, Sr. Primeiro-Ministro, que nós temos de começar a corrigir estas injustiças, porque são também estas injustiças que levam à desconfiança e ao descrédito depois da política. E por isso, do nosso lado, nós tentaremos no próximo Orçamento corrigir muitas dessas situações, porque queremos um país com igualdade perante a lei, um país justo, com impostos baixos e iguais para todos os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.